E você falou que a economia, as economias, elas não suportam novos lockdowns. Por quê? A gente já está vendo problemas, escassez de produtos, a gente já viu, inclusive durante a pandemia, a produção parando em vários lugares, pessoas sendo demitidas, crise de abastecimento, aquele choque de oferta que a gente sempre fala aqui. Esse cenário pesando mais ainda, como que a economia não aguenta? Por que a economia não aguenta? Porque a economia, na verdade, o que gera riqueza, ou de outra maneira, o que diminui a pobreza, é a produção de bens e serviços. É o ato de produzir. O estado natural da humanidade é a pobreza. Esse mundo tecnológico, cheio de conforto material que a gente conhece hoje, ele foi construído ao longo dos séculos pelos homens. O estado natural é a absoluta pobreza. Então, à medida que tiver novos lockdowns, novas paralisações, é, de novo, nova paralisação da produção, nova paralisação do consumo. Não adianta imprimir dinheiro que isso não gera riqueza. Quer dizer, se eu for numa ilha deserta, onde vive ali uma tribo de locais, com uma mala com 10 milhões de dólares, não adianta nada. Dinheiro não tem nenhum sentido se não houver produção. Então, caindo a produção novamente, é uma, enfim, é uma situação calamitosa, né? Só para ter uma ideia, na primeira, né? Ali, em março, quando teve... A gente sente os efeitos até hoje. Segundo dados da própria ONU, houve um aumento somente na América Latina de 30 milhões de pessoas em estágio de extrema miséria. 30 milhões. Então, assim, o rico, o bilionário, ele vive lá muito fácil, né? Ele tem ali um patrimônio para suportar 10, 15 anos em lockdowns. E a pessoa que precisa trabalhar, que precisa do salário dela para pagar a energia do mês seguinte, a alimentação do mês seguinte. Quer dizer, a realidade da maior parte da população, de 99,9% da população, não é uma realidade aí de quem pode se dar o luxo de ficar em casa. Então, assim, não vai ser mais uma questão de escolha, né? Não há mais essa escolha. A gente queimou esse cartucho uma vez, né? Então, não sei como que isso vai ser possível, tomara que essa variante não seja tão letal.